E aí galerinha, tudo bom? Meu nome é Francisco Meu nome é Vanessa Bom pessoal, como vocês viram no título, hoje eu vou me vestir de menina E eu tava falando pra minha irmã Vamos fazer uma brincadeira diferente? Ela falou vamos Eu falei assim, vamos trocar de menina E vamos lá, eu já me vesti quando eu era mais pequeno Pessoal, e deu certo, eu achei legal Foi bacana E lembrando que se vocês curtir demais A gente vai fazer a parte 2 Aí a gente vai tá fazendo essa brincadeira com a minha irmã Eu vou tá vestindo ela de homem Deixa nos comentários Se vocês querem que a gente faz a parte 2 Minha irmã vestindo de homem E é isso aí, ó pessoal, vão ser vários looks Aí vocês vão tá votando qual que vai ser o mais legal Qual que eu fiquei mais parecido com a menina É, qual vocês mais gostaram É isso aí, vamos lá É isso aí, vamos lá Bom gente, vocês viram aí É, foram vários looks É, pra mim foi muito divertido E lembrando que isso não é nada gay É, não é nada homofóbico Nem nada Isso foi só uma brincadeira pessoal Não tenha preconceito Independente do gosto da pessoa Do que ela quer vestir Deixa ela livre Ela pode fazer o que ela quiser pessoal E é isso aí, sem preconceito, sem nada Bom pessoal, foi uma brincadeira muito legal É, votem qual vocês lá Acharam que eu fiquei mais parecido com a menina E é isso aí Se vocês gostaram Deixem muito o like Se inscrevam no canal Se você não é inscrito, né Vanessa Assina o sininho da notificação Deixa no comentário qual que você gostou mais É, deixa nos comentários Se você quer que eu me vista de homem É pessoal Se vocês gostaram muito Deixem nos comentários Que a gente faz a parte 2 Eu trocando minha irmã Vestindo ela de homem E vamos ver no que vai dar Bom pessoal Foi muito bacana Muito interessante Se eu puder Eu vou fazer mais vezes E é isso aí Foram vários looks Lembrando que como eu sou homem Tenho o ombro largo Tá, tudo aqui Mais largo Então foi bem difícil Pra mim estar vestindo Eu tive que pôr o sutiã dela Né Vanessa Ela ficou com dó pessoal Que ela comprou algumas roupas E eu tive amaciando as roupas dela Eu acabei quase estragando as roupas dela Pra fazer esse vídeo pessoal Então deixa muito like É isso aí pessoal Vocês vai estar ajudando demais E você sabe como é que é né Roupa de irmã Tem que ter um cuidado Mas quando for de homem Vocês vai ver a bagunceira que vai ser Vai ser colocar roupa Tudo larga Não vai ter isso aí Então é isso aí pessoal Se vocês gostaram É isso aí Se você não é inscrito Se inscreva Ativa o sininho Deixa o like E tomam junto É nóis e Tchau